Bom dia amigos, hoje eu vou montar esse ventilador fio, modelo novo, ele tem hélise em policarbonato transparente, azul transparente, o motor dele tem 160 watts de potência, então é um motor bem potente, são três velocidades, suave, moderado e intenso, fala que é silencioso, o modelo é ventilador DVT-492 turbo e a marca é Philco, o tamanho dele é 40 polegadas de tamanho, a hélice dele tem dez pás, são cinco pás maiores e cinco pequenas intermediárias, além de montar o ventilador e testar, eu vou ensinar também, mesmo que seja de outras marcas, como que tira o barulho do ventilador, quando o ventilador está fazendo muito barulho ou vibrando muito, então eu vou dar uma dica, pode ser que não vá resolver o problema do seu ventilador, mas de alguns, pode ser que de uma parte, essa dica funciona bem, vou abrir aqui, a caixa que vem do ventilador é uma caixa de boa qualidade, você pode ver que não está amassado, então isso é um bom sinal, já que não está amassado, a chance de alguma peça vir quebrada é bem menor, então essa é a grade traseira, esta é a grade dianteira, que aqui está a hélice, realmente ela é de poluquiagonato, é bastante bonita, transparente, os engates aqui, elas não estão quebradas, estão inteiras, pode vir a hélice, bonita, bem firme, deixa ela aqui separado, na grade, a grade, eu vejo que é um ventilador bem grande, pelo tamanho da grade, minha mão, que é bem grande, praticamente três palmas, motor 160 watts, 10 passes, é modelo EVT 492 Turbo, marca Philpon, aqui é a base, vem bem embalada aqui em um passo de fogulha, interessante que ela é de parafusar aqui ó, já tem uma roupa, aqui tem uns pezinhos de gel, de plástico tipo gel, ou siliconada né, ajuda a não fazer o ventilador vibrar, o material é de ótimo acabamento né, o plástico tem firme, o acabamento dele é muito bom, demonstra qualidade, cuidado de um passo de fogulhar, é, ele vem muito bem embalado né, bem protegido, com essa, tem uma caixinha de papelão, além da caixinha de papelão vem o plástico bolha então sempre que for montar o ventilador, aqui é a massa que vai encaixar, o motor do ventilador, o canote, então você pega esse fio você vai empurrar ele pra dentro, e aí você vai encaixar a parte, sempre observando essa parte do botão é a parte frontal, basta você apertar aqui que ele vai encaixar deu esse clique e já encaixou, agora vamos encaixar aqui na base na base ele é parafusado, é uma rosca, você vai encaixar e vai rodar aqui vai rodando, ele vai como se estivesse a parafusando lá, como se fosse um parafuso numa porta quando chegar o final, você só dá uma apertadinha, assim já está pronto aqui eu vou pôr a parte de trás essa parte aqui é onde você pega, essa parte sempre vai para cima, quando você for transportar por ser um ventilador grande, você não pode pegar aqui embaixo você vai ter que pegar aqui para poder transportar ele, senão pode quebrar aqui o pescoço então você vai começar a encaixar aqui por cima, nesse local, vai encaixar aqui, aperta aqui para baixo, você vai apertar fazendo esse crack, fazendo esse crack, ele já enganchou aqui é só engancha, aqui é uma presilha e aqui outra aqui já enganchou e aqui já enganchou, aqui é a última presilha então já está firme, fechado sobre a questão da vibração, que muitas vezes as pessoas, o ventilador monta e ele fica vibrando, fazendo bastante barulho muitas vezes acontece que esses parafusos, eles vêm frouxo, então basta você dar um pequeno aperto com uma chave estrela, uma chave philips, que já vai diminuir bastante ou às vezes vai até solucionar esse problema da vibração deu um aperto, deu quase uma volta de aperto, então quer dizer que estava frouxo aqui vamos ver esse aqui, bem firme esse deu meia volta, não, deu três quartos de volta aqui já não aperta mais, o aperto é, muitas vezes já vai solucionar o problema da vibração e do barulho do ventilador que aí ele fica mais firme agora vamos pôr a hélice a hélice é bom observar que aqui ela tem um chanfrado e na ponta do parafuso aqui também do eixo também tem um chanfrado então tem que encaixar certinho senão ele não encaixa a ponta do parafuso aqui você vai apoiar a porca para apertar aqui ó, sempre a porca para prender a hélice, ela gira ao contrário da hélice se a hélice vem para lá então para apertar você tem que girar para cá e quando você for desmontar para poder limpar o ventilador então você gira aqui aqui no mesmo lado que a hélice se gira então aí solta e aqui ao contrário ele aperta então aperta sentido anti-horário e solta no sentido horário por último aqui vamos pôr a grade frontal esse modelo ele é fácil de pôr você vai apoiando de um lado e do outro você encaixa primeiro em cima depois escolhe um lado que você vai encaixar e aí a gente vai e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está pronto. Agora nós vamos testar. Então sempre que você for mudar ele de local, pega por aqui, por questão de ser pesado. Vamos ligar ele no 1, velocidade 1. Você vê que a velocidade 1 já tem forças para empurrar a caixa. Vamos lá. 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 Velocidade 2. Velocidade 3. Ele não importa. Vamos lá. 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 Vamos lá.